Você já pensou em ter um navio com uma tripulação? Está preparado para toda a batalha? A raiz. I deal in gold and blood. I don't care if you hail Sigma or worship Khoron. I will take both from you. E para enfrentar todos os monstros das profundezas do mar. Terium when piloting them. Me sei. I am grande líder dos monstros. It's time for a life. Do sombra. Olá amigos, como estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Chip após esta belíssima introdução que eu preparei para vocês deste game que eu estava aguardando muito. E primeiramente queria agradecer a Workshop Games por ter me patrocinado o jogo antes mesmo do lançamento. É isso mesmo galera, a data de lançamento e o link para o jogo estará aqui na descrição e ao Man of War Corsair. Bom, a tradução é basicamente Home ou Guerra e Corsair é uma tradução de Corsário, basicamente de piratas, é um negócio de navio piratas. E como vocês viram no vídeo, a gente vai encontrar muita coisa no caminho, na jornada desse jogo galera. Você vai ter uma tripulação somente a sua que você basicamente vai comandar, você pode dirigir o barco, você pode também trocar de personagem e atirar nos bichos que vão atacar você. Esse jogo está incrível galera, está muito aí, fica muito a minha recomendação. Joguei um pouquinho do jogo para conhecer e galera, o jogo está muito bom. Agora o valor ainda não sem reais, ele estava por 30 dólares, mas vocês sabem que no valor, quando ele vem para reais, ele fica mais barato. Eu acredito que vai estar por volta de 50 reais por aí, vai ser uma média desse valor, mas o jogo está muito bom. E eu não vou trazer apenas um jogo, apesar de eles terem me patrocinado o jogo, como eu disse para vocês que agora eu estou em um grupo de pessoas que vão receber case de acesso antecipado, para trazer um monte de games antes. Então se você não gostou desse jogo, se você quer, ajudem a divulgar. Eu quero tentar abranger um grande público de pessoas que procuram ver pré-visualizações antes mesmo do lançamento do jogo. Então o meu canal vai ter bastante disso, além das séries do canal, então comece a mandar para os seus amigos, compartilhe, deixe o like, que isso vai ajudar demais galera, demais mesmo, ok? Então a gente vai começar no modo campanha um novo jogo para a gente aprender tudo desde o início e vamos lá. Bom, primeira coisa galera, aqui a gente vai começar aqui com o nosso querido Ship Games. Vai ser o nome do... não, vai ser Capitão Ship, cara, meus amigos. Bom, a nacionalidade ainda não está liberada muita coisa, somente o independente, né? Está como aqui, eles estão dando upgrades ainda, estão fazendo atualizações, então ainda não tem muita coisa. Você somente pode ser independente e lógico, homem ou mulher, né? Mas como nós somos homens, dá para pular o tutorial se caso a gente quiser, mas não, eu não quero pular o tutorial. Quero que vocês acompanhem comigo o tutorial. A gente vai jogar no modo normal, ok galera? Porque no modo fácil acho que nem vai ser preciso. Então, galera, não vai ser bem uma série, tá? Eu não vou trazer uma série de 30 episódios, mas eu pretendo trazer uma quantidade legal de episódios para o pessoal entender bastante do jogo antes mesmo do lançamento. E quem quiser daí comprar, né? Fica do seu gosto. Bom, qual vai ser o nome do nosso navio? Mano, eu sou muito fã de Piratas do Caribe. Então, vai ser Pérola Negra, é o nome mais comum, mais óbvio, mas cara, tem que ser, velho. E aqui a gente pode escolher a bandeira, né? A bandeira do navio. Tem bandeira legal pra caramba aqui, viu? Bom, eu gostei da de Caveira. Essa aqui, ó. Vitória ou Morte. É mais o meu estilo. Então, vamos lá, vamos começar o jogo. Esse jogo aqui, galera, ele tá muito bacana, tá? Ele é um estilo de... Pra quem curte embarcações, quem sempre quis controlar, você controla totalmente a quantidade de população. Você pode comprar navios, você pode dar upgrades no seu navio. Você pode melhorar o casco dele, a defesa. Colocar novos canhões, colocar pessoas pra atirar, comprar armas. Você pode comprar arma pra dar na mão dos seus tripulantes, cara. É muito bom esse jogo, tá super recomendado. Sem contar que tem boss, tá? Mas é um chefões que você vai encontrar no meio das suas trilhas que você vai fazer. Então, é isso aí. Você começou a velejar o Pérola Negra na rota para o Porto de Nordem. Então, a gente vai mandando a rota pra lá, beleza? Se você conhece alguém que gosta desse tipo de jogo, não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like também, que vai dar bastante. Reparei um método bem bacana pra esse jogo, porque eu realmente gostei. Aqui no início, então, a gente vai ter aqui as primeiras batalhas iniciais pra gente aprender a combater, né? Vamos aprender bastante coisa aqui. Ok, vamos lá. Aquilo ali, olha só. O negócio ali é pra ganhar. Bom, a partir de agora, ele tá mostrando que eu posso olhar pros lados. E agora, eu posso controlar meu barco com WASD, né? Com G, eu posso dar um zoom, né? No local. Ou posso... E posso usar aqui, ó. Tá, a gente vai atacar o cara. A gente tem que mirar bem bacana, galera, porque não é muito fácil, tá, de acertar. Boom, acertou. E aqui no lado, na lateral esquerda, no canto superior esquerdo, a gente vai poder encontrar... E aqui no canto superior esquerdo, dá pra ver como é que o meu navio tá, se ele tá legal, se... e não, não, ruim. O que é que o WhatsApp them foi Minnesota? It's a meta para o calor e a gente pôr no cabeçalho! The Fighter is... Ih, errou, mano Bom, esse jogo, galera, ele é muito tenso, tá? Não é tão fácil também de acertar Pô, ah, tá de sacanagem, velho Eu vou mais perto, então, vou mais perto Aqui, agora vai Beleza, derrubamos Boa, garoto Bom, agora acho que tem mais um Mais um, ó lá, tem mais um lá Aqui Dá pra aumentar a velocidade do jogo E eu tô fazendo isso, galera Pra gente... Opa Agora é um momento louco, ó Esses caras atacando o nosso navio Cara, são orcs, cara Aê, ganhou, caralho Beleza É, no início, as batalhas são muito fáceis, óbvio Porque a gente tem que aprender Aqui Olha lá, o cara vem recorrendo Pra gente conseguir dirigir E, ok Tabe, a gente pode escolher Onde a gente vai atacar Beleza, tô aumentando um pouquinho A velocidade do game, galera Como eu já disse pra vocês Pra gente poder atacar mais rápido Coisa do tipo Beleza Beleza Acertamos uma quantidade legal Bom, é muito difícil de acertar, cara Principalmente porque O nosso tiro Ele é espalhado Ele não é tipo uma catapulta, né Opa, acertaram na gente, velho Deu uma travadinha Beleza Galera, como eu já disse pra vocês Às vezes os games acabam travando Porque, como a gente tá gravando Ele não fica tão bom Né Ele não roda 100% o jogo Porra, tá errando tudo Vai mais longe, então Bom, a gente vai pegar um pouquinho De distância dos caras Beleza Tô quase destruindo aquele lá Não caiu ainda Beleza Caiu Rapaz, tá difícil, mano Deixa eu pegar mais distância, então E galera, eu não sei se dá pra Eu ainda não entendi direito Como é que a gente vai Beleza, derrubamos um Eu ainda não entendi Se tem como aumentar Ou diminuir a distância, né Beleza Vou ficar aqui mesmo Ah, ó É Ah Agora eu tô conseguindo Beleza Derrubamos Ok Nós fizemos isso! Ao suportar o Império, sabemos que vamos ter uma barba segura com eles Viremos assim que o vento está conosco! Siga-se para o porto! Viremos aqui para o porto de Norden, que é a primeira etapa da nossa jornada Vamos parar aqui no poço, no porto Ok, a gente pode sempre atirar Agora eu entendi, cara, dá para atirar mais longe e mais perto Bom, pelo menos agora eu estou pegando uma manha, que eu não tinha pegado Beleza, tem que trazer aqui na doca espaço para a gente parar na doca Ok, a gente vai continuar aqui, agora a gente tem opções A gente recebeu 7 mil gold Então aqui a gente vai na doca Vamos recrutar novos integrantes Então a gente precisa aqui de um sharp shotter, um cara que vai ser tipo um sniper A gente vai também colocar mais dois na tripulação Vai sair daqui, vai no mercadinho e vai comprar comida, né? Estamos precisando de um pouco de comida Ok, isso também tem questão de comida, frio, tem muita coisa, galera Ok, vamos ver para onde... ok E aí mesmo para ver o mapa A gente está aqui, né? O Pérola Negra E a gente tem que chegar em Green... Green... Erengarde Erengarde, então partiu para lá, mano, vamos lá Ok, o melhor local é ali Vou aumentar um pouco a velocidade do game, galera Duas vezes, que daí você anda mais rápido E não perde aquele tempo demorando para... né? Beleza, então vamos indo para lá Então é um momento tranquilo Nosso barco não foi machucado E Z e X, galera A gente pode mudar aqui a de personagem, ó Aqui na letra Z eu estou com o cara que é tipo um sniper Só que na sniper ele é muito ruim de mudar E deixa eu ver... no X eu posso mudar para o cara que está dirigindo Posso sair também e deixar o cara dirigindo, ó O cara vai dirigir para a gente Vai lá, mano E daí eu fico aqui comigo mesmo, né? Que sou o capitão Ó, tem uns bugzinhos, galera Dessa questão de quando você está navegando Opa, deixa eu... Ah, o cara não quer dirigir Sai daí, mano Ah, o cara parou aqui, mano Sai fora Aqui a gente pode aumentar a velocidade, então Para a gente aumentar a velocidade do jogo Ou eu posso diminuir, né? A velocidade do game Tá começando a não ETC Então, a gente tem que ficar meio esperto aí Por que eles estão gritando aí? Não, me assusta, mano Beleza, vambora Caramba, que que é isso? Meu Deus, é um tubarão É um megalodon, mano Estou querendo sniper Cadê o sniper? Desgraçado Olha lá Meu Deus Oh my God Cara Esse jogo é muito louco, velho Beleza Cadê? Cadê o bicho? Ah Aqui no canto, galera A gente vai Meu Deus É um megalodon, velho É, aqui no canto, galera Aqui no esquerdo A gente vai ver aqui A vida, né? Do monstro E coisa do tipo Nós temos a guia-feira, capítulo Tá ok Oh my God Olha isso Atira, atira, atira Mata ele, mata ele Desgraçado Só headshot Mata, mata, mata Aí, matamos Caramba, velho Eu matei um megalodon No primeiro episódio do jogo, mano Oh my God Ok, então Vamos aqui aumentar a velocidade Matamos o megalodon Já no primeiro dia Beleza E ele danificou um pouco Nossa Algum dos nossos Sei lá Tipo, aquele negócio Nossos canhões, né? Que atiram Então Aí já tá aí o negócio Que a gente tem que reparar Arrumar E como eu disse, galera Esse jogo aqui Você pode dar upgrades Em teu navio Você pode colocar um casco melhor Pode comprar navio melhor Arma pros seus caras Tipo, pra esses caras Que atiram Mano, esse jogo aqui Tem uma variedade enorme De coisas que você pode fazer É um jogo muito legal, velho Você vai perder muito tempo Jogando esse jogo Ah, tem dois pontos aqui De interrogação Eu já acredito que eu posso parar Em qualquer um, né? Vamos ver aqui Tá de noite ainda Com um pouco de nevoeira e chuva É, tá me dando nevoeira aqui Se não tiver mais nenhum ataque Fico grato E normalmente nesses ataques Você também perde tripulantes Tá, galera Já fica aí meio avisadinho Aqui, vamos parar aqui na doca Vamos no mercado O que a gente precisa? Comida Ah, tá A gente comprou comida lá E veio aqui E vendeu comida Por 801, né? A gente pagou 500 E vendeu por 800 A gente vai aqui no chip Ah, repararam o chip, né, galera O chip É o nosso barquinho Beleza, a gente reparou Ok Pode dar ok, ok Agora, galera A gente tem algumas coisas Se a gente for na taverna Ó, aqui a gente vai encontrar Não, é notícia board A gente pode encontrar Algumas pessoas que vão nos mandar missões O que seriam essas missões? Às vezes o cara quer que a gente Carregue uma encomenda pra ele Até um outro porto Aí se você conseguir levar A encomenda totalmente segura De nenhum ataque Se você não perde ela Se não for saqueado Você ganha um valor Tipo, tu leva de um porto pro outro E ganha mil moedas Duas mil moedas Que é assim que você vai conseguir grana Nesse jogo, ok? Então a gente vai aqui Deixa eu pensar A gente vai ver aqui Vamos ver aqui Ship Race Que é uma corrida de coisa Carrier Serviço, né? Tá, ok Eu posso aceitar aqui Não, não quero Eu não quero aceitar Vamos ver esse aqui, cara Beleza, vamos acertar Olha lá, ganhamos 500 moedas Aqui, esse aqui tá beleza Corrida de... Não, cara Não, não, não Sem negócio de corrida de barco Mas nós estamos de boa Retire um dock Aqui Caramba, eu bati no barco Não, não, não Não, não E isso não é o mundo Para os timidos Sai, mano Não vai bater em mim, não, cara Eu já bati no barco da frente Foi mal aí, cara É nóis Acidente de barco De beleza Aumenta a velocidade um pouquinho Parece que a gente tem que ir Para um outro local, né? Agora a gente tem que voltar Para a Norte Bom, eu acho que, galera A gente pode pegar algumas Algumas missões aqui também, né? Vamos voltar ali Que eu quero ver se eu consigo Pegar todas as missões Nesse local Para a gente ver Bom, o jogo é basicamente isso Você vai navegar Vai encontrar guerras No meio do caminho A gente tá fazendo um modo de campanha, né? Que é um modo que você Vai fazer a campanha mesmo do jogo Fazer as missões E coisas do tipo Vamos lá Peraí, não dá? Não dá? O Shing of Eringrad é hostil Impossível de Caramba Tá, ok Então eu não posso mais parar aqui Não sei porquê Ok, então a gente vai chegar em Norte E vamos mandar a bala pra lá Aqui eles estão dizendo Que agora é hostil E que a gente não pode Posicionar a Doca ali, né? Não sei porquê Fica esperta aí, meu irmão Beleza, vambora então Os caras não querem mais nada comigo Eu tô chateado Beleza, vambora Vai demorar um pouquinho pra chegar em Norte Esse jogo, galera Ele tem que ter um Assim, um pouquinho de paciência, né? Porque Basicamente você vai Você vai fazer essas missões Que você vai velejando No mar Você vai encontrar desafios E coisas do tipo Eu basicamente gostei muito do jogo E vou fazer vários vídeos desse jogo Pra gente ver como é que Esse jogo desenvolve, né? Se ele realmente é um jogo bom ou não E claro, os bugs que eu for encontrando Eu vou tá passando Pros desenvolvedores do game Pra eles estarem fixando, né? Pra ser sincero Dá até um pouquinho de medo, né? Da gente ficar andando Aqui nesse mar Sozinho Os Megalodon Andando por aí Zómbio! Stop, man! Coloque a mão! Coloque a arma para o cadete Caramba! Que que é isso? É zumbi, mano? Alguma coisa está apodrecendo Meu irmão Tinha zumbi aqui Tá, deixa eu ver aqui Eu posso ir para Northern Ou Aerogard Aqui tem algumas coisas Que eu ainda não sei E aqui no mapa, galera Você pode ver que tem símbolos De monstros E coisas do tipo Então, galera Eu vou ver se eu consigo parar aqui Em Aerogard Pra gente Aqui no mapinha também Pode verificar onde a gente está indo A gente vai Fixar a doca ali E voltamos no próximo vídeo Pra procurar mais docas E coisa do tipo E estamos à noite ainda, né? Que estranho, cara Eu não entendi Por que tinha uns Tipos de zumbi Dentro do meu barco Mas beleza Aqui, estamos chegando aqui Acho que podemos Parar nossa boca Beleza Beleza Chegando aqui perto Presta espaço Beleza, então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Espero que vocês tenham gostado Dessa basicamente Uma nova série aí no canal Porque eu vou trazer Vários vídeos desse jogo Não esqueça de avaliar Deixando o seu like aí embaixo Que é muito importante Pra divulgação do vídeo E do canal Se você ainda não é inscrito Gostou do vídeo Gostou da série Quer acompanhar muito mais Desse tipo de jogos Se inscreva no canal Pra ficar sempre atento A essas novidades Se você ainda não viu O vídeo anterior Ele vai passar do lado Assiste também Que está muito bom É isso aí Valeu Falou Um grande abraço Até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por Quintal Tchau.